Olá meus amigos, boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Um templo do futebol, é um palco perfeito para o jogo de hoje. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? O Suárez! Nessa o goleiro só olhou, não dava para ele não. Valeu a tentativa, foi uma bola com força que quase entrou. O Grêmio tem a melhor defesa da liga. Chutou! Mandou mal! Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Metida de bola por cima! Jogou na frente para ver o que dá. Recebe Soares! Buscou o companheiro pelo alto. Olha, já passamos da metade do torneio e ainda é possível que eles terminem com uma sequência perfeita, hein? Olha, nem sei se a essa altura da temporada a gente pode considerar isso, mas o Milton é uma sequência impressionante. Mas contusões, cansaço, temporada complicada pode atrapalhar alguma coisa a longo prazo. Tentou o passe! O jogo está parado, marcado o impedimento. Reinaldo. Um terço do jogo, já se foi. E ainda estamos aqui esperando para ver se sai o primeiro gol. Cruzou! Cortou para um time na chuteira. A metida de bola! E ele recebe em boa posição na ponta. Cruzou! Boa defesa do goleiro, adivinhou o que ele ia fazer. Saiu ali na lateral. Chegou junto, roubou a bola. Chutão para frente. Lá vem ele de novo. A metida de bola para frente. Eduardo. Abriu o jogo na frente. Passe para frente. Fez o lançamento para frente. Soares. Meteu pelo alto. Chegou o bola certa. O time conseguiu o contra-ataque. Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que não deu a menor chance para a adversária. Zero a zero. A bola rola de novo. O Grêmio dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Botou para correr. Vem a batida. Gol! Que categoria, hein? Um gol que pode valer os três pontos. Um golaço de sem pulo. Com ele parece até que é fácil. Eu adoro gol de sem pulo. Gol de goleio. Do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer e fazer como me pensa. É gol para quem sabe. Está aberto o placar. O time voltou para a segunda etapa como se não tivesse amanhã. É outro jogo, é outra história. O Grêmio está com a defesa mais badalada do momento. Parece uma muralha. Não sofreu gol nos últimos cinco jogos. Ele tem espaço para a jogada. E ele perdeu o domínio da bola. O juiz acaba tendo uma falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Eu falei para se não apertar esse botão, para não dar tanto carrinho. Uma hora ia acontecer isso. O resultado, já viu, né? A batida! Meteu a bola para frente. Chegou bem. Recuperou a bola. Olha o lançamento. É, não tem o que fazer, né? Está perdendo o jogo, tem que atacar. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Gustavo tentou a metida de bola. Mandou a bola para o ataque. Resolveu a parada sozinho e arrumou a defesa. Fábio procurou alguém ali na frente. Bola enfiada entre a marcação. Suárez. Olha a batida! Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? E ele chegou ali para tomar conta, hein? O técnico precisa puxar as orelhas às chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tinha... Ih, rapaz, agora não olha a chance! Gol! Bola na rede! E o time vai ampliando a vantagem. Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. É uma defesa indefensável. Não marca ninguém. Quando marca, deixa o outro mais perigoso livre para fazer o gol. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Lá vem o passe pelo alto. Recebeu o passe. Olha a batida! É falta. Não tem o que discutir. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido vermelho. Revolta geral ali embaixo, hein? Alguém grita, sua mãe não é homem! Tospe aqui! Essa é aquela tal da falta tática, falta de jogo, que você precisa fazer para ele... Que pancada! A medida de bola! Chegou com tudo por baixo! Ele mandou a bola para frente. Mandou por cima! Chegou na marcação e recuperou a bola. Lá vem o contra-ataque! Lançamento por entre a defesa. Essa daí quase acertou o alvo. Mas o gol não saiu e o juiz encerra o jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? A tática e a estratégia que dão certo é a que vencem o jogo. Portanto, não tem mais o que falar. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos.